Cada município sergipano tem recebido ou vai receber do governo federal, não é isso Aline? Perfeitamente Ricardo, a gente tem trazido como você falou uma relação por ordem alfabética de 10 municípios a cada dia aqui mostrando aí quanto esses municípios vão receber do PLP 39 2020, que é do Programa Federativo para Enfrentamento ao Coronavírus lembrando que essa é apenas uma fonte de recursos, na sexta eu falei aqui sobre um outro recurso vindo do Ministério da Cidadania que destinou mais de 10 milhões para o estado de Sergipe, divididos aí para os municípios e a gente traz agora os 10 municípios de hoje que irão receber esse recurso da União, é do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus vamos acompanhar na tela quanto cada município vai receber, olha lá, a gente tem ali hoje, Japoatã vai receber mais de 1 milhão e 400 mil Lagarto, mais de 11 milhões, Alô Lagarto, você cidadão, acompanhe, fiscalize, cobre Laranjeiras, mais de 3 milhões, Macambira, mais de 700 mil, Malhada dos Bois, mais de 300, quase 900 mil ali Malhador, mais de 1 milhão, Maruim, mais de 1 milhão também, 1 milhão e 800 mil, Moita, de 1 milhão de reais Monte Alegre, 1 milhão e 600 mil e Muribeca, mais de 800 mil Nossa missão aqui é apresentar os números para você, cidadão, para que você tenha conhecimento, você possa fiscalizar, você possa cobrar do seu prefeito de que forma esse recurso está sendo usado A gente sempre lembra, Ricardo, que esse recurso aí do programa federativo para enfrentamento ao coronavírus, ele já foi aprovado, porém, está a expectativa para que seja sancionado pelo presidente ainda esta semana É um recurso que ainda não chegou, mas os municípios estão na expectativa de receber aí depois da próxima semana a qualquer momento, porém, já receberam outros benefícios, outros recursos Como você falou, muitos decretaram situação de calamidade, então acaba conseguindo aí, conquistando alguns benefícios Esse programa de enfrentamento, ele traz outros benefícios também, como suspensão de dívidas com a União, suspensão de débitos com algumas instituições financeiras E aí, por a gente estar trazendo aqui todos os dias esses dados, a FAMIS, que é a Federação dos Municípios Segipanos, se posicionou Dizendo que a perda dos municípios com ICMS, com ISS, através pela, essa perda causada pela pandemia É bem maior do que esse recurso que a gente está apresentando aí do programa federativo para enfrentamento Então, diz a FAMIS que a perda é muito maior, que esse recurso ainda é pouco e reforça que o dinheiro ainda não chegou Que é algo que a gente sempre diz aqui, esse ainda não chegou, mas outros já estão por aí, viu Ricardo? Pois é, e o que a gente sempre bate na tecla é que é só para a gente fiscalizar, a gente não está desconfiando de ninguém A gente quer que o dinheiro seja usado mesmo para ajudar a sociedade Falando em sociedade, a gente tem recebido muita gente das escolas particulares e das escolas públicas também Querendo saber, na pública, sobre o calendário escolar, a gente não tem essa informação, nem municipal, nem estadual Principalmente, estadual pouco falou sobre isso E as escolas particulares, as pessoas falando sobre mensalidades, como vai ficar, você tem informação, Aline? Pois é, olha, sobre o estado, na última coletiva que eu assisti do governador, ele falou As aulas estão suspensas até o final deste mês, em toda a rede de escolas pública e privada Mas ele disse que nem se fala em retorno das aulas nesse momento, não é momento, então, do estado discutir isso Sobre a questão das escolas privadas, é que muita gente está cobrando aí uma atuação do Ministério Público Sobre as mensalidades, os alunos, as aulas estão suspensas, a maioria das escolas está trabalhando com aulas online E aí, muito difícil para quem tem criança pequena em casa acompanhar essa educação, de uma hora para outra, assim, online E aí, o Ministério Público, o que é que fez? Está cobrando das escolas Já tinha feito algumas reuniões anteriores e agora o Ministério Público ingressou com a ação civil Para que as escolas, os estabelecimentos de ensino, apresentem a planilha de custo Para que, dessa forma, os contratos possam ser revisados A gente tem um vídeo da promotora Elza Missano, vamos acompanhar o que ela diz O Ministério Público de Sergipe, através da Promotoria e Defesa do Consumidor Diante da não apresentação de planilhas de custos por algumas escolas Ajuizou a ação civil pública para garantir que essas planilhas sejam apresentadas aos pais Assim como as operações de custos dos meses vencidos de 2020 O Ministério Público pede a apresentação dessa planilha para que haja uma revisão de todos os contratos Sejam eles do ensino fundamental, médio ou infantil Pede também o Ministério Público que haja dispensa do pagamento A suspensão do pagamento para as atividades extracurriculares E também do ensino integral, bem como a dispensa da multa recisória Na hipótese do pai, em função da pandemia do Covid-19, não ter condição de manter o contrato Tudo tem sido feito para que haja uma harmonização e uma equidade Para que haja justiça na formalização e na continuidade do contrato de prestação de serviço Garantindo também segurança aos consumidores Uma situação bastante complicada que a gente segue acompanhando, Ricardo Ok, obrigado Aline Pelo menos as escolas particulares estão fazendo alguma coisa Vai fazer a revisão dos contratos E nas escolas estaduais e municipais o Ministério Público também devia entrar para saber o que vai ser feito Porque os alunos das escolas públicas precisam estudar também Obrigado Aline Aragão Obrigado Aline Aragão